Cê sempre na moda meu mano, hoje é só o baile ruim, a Mandela marcando o que tá estralando Cinga do mal, é skunk, é várias ideias na bola de meia mil parça Copa de uísque, uma mil cilindrada, de moto ninja, estilo Kavazaki Ela gostar do night, ela se molha, minha rima é papete, ele ficou pra trás Uraça nunca manda rica do mana, essa mina tá louca, jogando na cara dos moleque Chave relíquia de quebra, atravessa, cancela, se for pelar, vem, tira o porra de bomba, se não for também Duas peças nascidas, estilo faroeste, a Magui não estraga seu velório, lembra o incendio Se me diz, isso não é magis, é só uma coisa que eu nunca te disse Procete, reflete no baile, no flash, ela joga sem medo, mora pros amigos E se for emoção, nem se envolve, senão cê vai ficar em choque Bom dia dos moleque, que é liso no toque, que toca e se envolve Na frente das VT, nunca treme logo, mano, essa dica é uma bala Carolina Herrera, inicial no home, no pingente, gravejado, tem um chora Agora ri depois, essa mina ama criminoso Me passaram da aula, ele te toca, tem rava de mim, porque eu tô à frente, né, Loki? Se ligou que eu não sei brincar, né, mano? De fato, é que nós é tipo pé na porta Corta as V, ela cena de cinema, é no J que ela vem pra dar memo Geral sabe que ela soca é uma coisa, o seu dinheiro, lança um herdeiro Moleque sem medo na vida do crime, encosta o baile só pra tirar onda Não se fecha os áudios, piranha se joga, geral já sabe que eu tô sempre na moda Sempre na moda, meu mano, hoje é só o baile ruim, a Mandela marcando quem tá estralando Tinga do mal, é skunk, é várias ideias na vila de mim, amigo parça Copo de uísque, uma mil cilindrada, de moto ninja, estilo, Kavazaki Ela gostar do naifinha, ela se molha tão E me é guindaste, né, ela me fala no ouvido enquanto ela sentava igual aquela Kadarshan, né Você não sei, mas com certeza nas suas amigas, só vapa no valvo, né Vive na moto de mim agora, ficou fácil, né O meu sonho na TV do meu quarto, enquanto ela joga essa bunda de quadro E ela se joga, se joga, se joga, eu tô nem vendo, tô logo comendo Boto no fundo depois da sua boca, eu boto no fundo, mano, não tô nem vendo E ela me mama e eu de doze mola, dois, um, dois, fragrância do cria Moleque envolvente, com e abandona, sem medo da morte da vida Vou de jogo, jota, onde as mina se joga, ni nós se vê, não de mei Não, não é essa daí não, mano Ah tá, é moda, não é jota Não, pode pá, cuzão Não, demorou, coloca aí de novo, minha vida, foi mal, mano Vou regravar certo agora, não, agora vai a boa, pode pá Sempre na moda, meu mano, hoje é só o baile ruim, a Mandela Marcos que tá estralando Cinga do mal, é skunk, é várias ideias, na bola de meia, meu parça Copo de uísque, uma mil cilindrada, de moto, nicho e luca pra zack Ela gostar do Nike, ela se molha toda Sempre na moda, meu mano, hoje é só o baile ruim, a Mandela Marcos que tá estralando Cinga do mal, é skunk, é várias ideias, na bola de meia, meu parça Copo de uísque, uma mil cilindrada, de moto, nicho e luca pra zack Ela gostar do Nike, ela se molha toda Tchau, tchau.